A dona Rosilene trabalha como diarista e ganha em torno de R$ 1.300 por mês. Ela tem quatro filhos e foi a ganhadora do presentão da construção da Irmão Soares, do último balanço geral nos bairros. Nesta semana, a sortuda conheceu a loja de Anápolis e ficou impressionada com tantos produtos. Eu vou escolher, eu vou olhar, tem muita coisa aí, né? Não sabe nem o que escolhe. Segundo o gerente da loja, a ganhadora vai poder escolher o que quiser. Nós temos a grata satisfação de estar disponibilizando para a dona Rosilene esse prêmio. Ela pode escolher tudo o que tem na loja, todos os itens que tem. E vamos estar disponibilizando para ela também um consultor da construção, para auxiliar ela no que é melhor para ela e no que vai atender ela dentro das necessidades dela. Ana dos Passos aproveitou esta sexta-feira para encher o carrinho com um presente que ganhou no BG nos bairros. Imagina só, renovar a casa com o enxoval dos sonhos da Bem-me-quer. Estou muito feliz, estou levando sobreleito, estou levando os travesseiros, vou levar umas toalhas, estou levando umas coxas, então vai muita coisa, né? Esse prêmio dá para renovar a casa inteira. A nossa loja é a loja mais completa de Goiás. Temos de tudo, né? Decoração, cama, mesa e banho, tapetes e coxinas. Os melhores preços de Goiás, né? Agora, ter um ano de supermercado grátis é bom demais. Esse é o presente do Tatico. Um ano de supermercado grátis é um super presente, né? Você imagina só que a ganhadora vai poder ficar aí agora por 12 meses fazendo as suas compras. Então, vai ser dispensa, abastecida, né? Por um bom tempo. Roseli Alves dos Santos, a ganhadora deste superprêmio, conheceu Tatico de Campinas, recebeu o cartão da loja e não perdeu tempo. Aproveitou para fazer compras. Na hora certa foi Deus mesmo. Deus sabe de todas as coisas, né? E agradecer a Deus e a equipe, né? O sonho da dona Maria Reis é dar uma oportunidade para a bisneta estudar e se formar. Ela acreditou na sorte e ganhou uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica. A adolescente ainda está no oitavo ano do ensino fundamental. E pensando no futuro da menina, a universidade vai prorrogar a bolsa. A bisneta da dona Maria vai poder escolher o que cursar. São mais de 25 cursos EAD. Nós ficamos muito felizes de saber que o sonho dela era realizar o sonho da bisneta, né? De poder proporcionar o estudo, o conhecimento, que é algo que é impagável e que a pessoa leva para o resto da vida. Eu já participei de cinco balanços geral e agora eu fui sorteada. Chegou a minha vez, assim como vai chegar a de vocês também. As ganhadoras estão contentes da vida com os prêmios. E você que ainda não ganhou, não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. E você pode ser o próximo Felizardo.